Beneficiários do INSS podem ficar sem pagamentos. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Vou explicar com o maior cuidado possível, porque estão surgindo algumas informações erradas de que já estariam definidos os grupos que vão passar por essa operação pente fino do INSS. E, mais uma vez, fico alerta. Acompanhe os próximos vídeos do canal. O que está acontecendo aqui? Foi anunciado que para o próximo dia 22 de julho de 2024 o governo vai trazer a público quais serão os públicos atingidos por esses cortes. Portanto, nós temos que aguardar. Tem canal aí falando que já tem definição. Isso não é verdade. Tanto que o governo vai realizar em mais de 800 mil benefícios temporários do INSS. Estava previsto para agosto o início, só que nós estamos tendo um problema da greve que iniciou agora no dia 10 de julho de 2024, a greve dos funcionários do INSS. Então, isso pode atrasar. Talvez nem se tenha, por exemplo, um dos grupos passando por pente fino em 2024. Talvez isso fique aí para 2025. Eu falei para vocês algumas vezes. Nós temos que aguardar essa situação. Segundo o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, uma auditoria deveria ter acontecido a cada dois anos, como manda a lei. Isso não ocorre desde 2019. Exatamente. As revisões nos benefícios do INSS deveriam estar acontecendo a cada dois anos. Isso não acontece desde 2019. O ministro disse o seguinte. Todo mundo que tem mais de dois anos de benefício temporário tem necessidade de fazer novo exame para saber se ele continua tendo o direito. Isso já está sendo organizado e vai atingir em torno de 800 mil pessoas, um pouco mais, um pouquinho menos, que podem ter que fazer nova perícia para confirmar o nosso benefício, afirmou o ministro da Previdência Social em uma cerimônia que foi realizada agora na semana passada. O ministro alertou, porém, que não é necessário correr para agências do INSS, já que a primeira validação será com cruzamento de dados, de cadastros do governo. Ou seja, já está sendo feito um corte de benefícios, mais de 60 mil benefícios, segundo o portal de transparência da Previdência Social, que foram cortados desde janeiro desse ano, pessoas que não tinham direito. O sistema vai verificar, por exemplo, se o beneficiário do auxílio-doença voltou a constar na base de dados de empregos, ou seja, se ele tem carteira assinada, mas continuou recebendo o auxílio. É só um exemplo, tá? Não é bem uma revisão de benefícios. É uma checagem de possíveis irregularidades, porque só pode rever aquilo que você tem certeza. Então, a gente tem que primeiro checar, ver onde estão as irregularidades e como foram cometidas, afirmou o ministro da Previdência Social para o Correio Brasiliense, nessa matéria que eu estou trazendo para vocês, o Correio Brasiliense. O número total de benefícios temporários em vigor soma 1,6 milhão. Além do auxílio-doença, passará pelo pente fino a aposentadoria por invalidez, que pode ter a concessão revista em casos de recuperação do trabalhador. Não é um benefício vitalício? Nem sempre. Benefícios por incapacidade estão sujeitos à revisão a cada dois anos. Não entrará na auditoria o benefício de prestação continuada, sugerido e lido pelo Ministro do Desenvolvimento Social, que é pago para pessoas de baixa renda, idosas ou com deficiência. Vamos lá. Não entrará na auditoria o benefício de prestação continuada. O BPC LOS, gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que é pago para pessoas de baixa renda. Então, quem verifica o BPC LOS é o Ministério do Desenvolvimento Social, Cadastro Único, Cade Único. E eles é que estão fazendo a investigação. Segundo o ministro da Previdência Social, os segurados que apresentarem qualquer inconsistência no cadastro serão gradativamente chamados, ou seja, chamados aos poucos. Para que isso? Para, então, realizar uma perícia médica ou apresentar qualquer documentação necessária. Então, eles estão começando um sistema de triagem nesse momento, de apuração. Estão estudando possíveis irregularidades para corrigir rumos. Foi garantido também que nenhum beneficiário terá direito, deixará de receber, nenhum beneficiário que terá direito deixará de receber o seu pagamento do INSS. Vamos lá. O ministro ainda comentou que o INSS soma mais de 40 milhões de pessoas recebendo e a auditoria vai atingir uma parcela muito pequena desse total. A medida é apontada como parte dos esforços do governo Lula em reduzir o desembolso para pagamento de benefícios errados, o que vem impactando o equilíbrio fiscal. Durante esse evento de comemoração dos 34 anos do INSS, que foi na semana passada, o ministro disse que vai ampliar o número de funcionários nas agências em todo o país. Segundo ele, essa ampliação de pessoal não irá representar a pressão fiscal com folha de mais pagamentos, além de 500 dos que já foram aprovados no último concurso e que já estão previstos para serem chamados esse ano. O ministro informou ainda que os servidores que estão em trabalho remoto terão que atuar nas agências em que estão originalmente lotados. Ou seja, ele quer acabar com o home office, o ministro. O presidente do INSS, por sua vez, disse não acreditar na possibilidade, portanto, aqui de atraso no pente fino, mas nós estamos vendo aí que já começou a greve, portanto, agora nós vamos ter que aguardar essa nova definição. Acontece que beneficiários do INSS podem ficar sem pagamento nos próximos meses, após o anúncio do pente fino. O governo federal acabou de anunciar também R$ 366 milhões para ações de revisão de benefícios, ou seja, o investimento que o governo está fazendo nesse momento de mais de R$ 360 milhões só para pagamento de investimentos no pente fino. O pente fino pode gerar a suspensão de benefícios já nos próximos meses. A expectativa é que essas revisões gerem uma redução no orçamento do governo. Então, há algum tempo, aqui no canal também nós já noticiamos que o governo federal vai realizar essas ações de revisão de pente fino, de benefícios. A intenção é identificar os pagamentos irregulares e fazer o cancelamento deles. Então, quem é aposentado, quem é pensionista, quem recebe benefícios por incapacidade e tem documentação, não precisa se preocupar, não vai perder o benefício. Só de janeiro de 2024 até 15 de maio, segundo o portal de transparência, os bloqueios dos benefícios previdenciários já geraram R$ 459 milhões em economia. Um crédito suplementar foi colocado agora, R$ 366 milhões foi liberado para a realização de ações que podem potencializar a suspensão dos benefícios previdenciários. Então, o governo está investindo mais de R$ 300 milhões no pente fino. De acordo com especialistas, o governo vem realizando uma ação pente fino no Bolsa Família, que tem preocupado também os beneficiários. Então, vamos lá. Pente fino nos benefícios do INSS, para a gente entender. Os R$ 366 milhões de reais já foram liberados, o governo já colocou esse dinheiro lá para acelerar a revisão dos benefícios sociais, que incluem benefícios da Previdência Social. Exatamente. O valor deve ser utilizado pelo INSS para a realização de investimentos em tecnologia. O bônus que era pago para os peritos foi redirecionado às ações de monitoramento, ou seja, os médicos peritos vão ganhar um bônus para trabalhar também. Essa estratégia deve acelerar a redução do orçamento que o governo vem aí realizando e tem gerado cortes nos segmentos. Para esse ano, estão projetados uma economia de R$ 10 bilhões. Sobre as perícias para revisão de benefícios, uma das ações que deve gerar uma redução é a realização de quase um milhão de perícias médicas até dezembro de 2024. Só com essa ação, a economia mensal seria de R$ 600 milhões por mês. Veja bem, se o governo investiu esse valor de R$ 366 milhões, só em um mês ele já recupera o dobro disso praticamente, são R$ 600 milhões. Com isso, a redução no orçamento deve, portanto, baixar. Essas perícias devem ser voltadas, veja bem, para o benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, e também benefícios por incapacidade, o antigo auxílio-doença. Ao contrário do que muita gente pensa, o BPC não é aposentadoria e pode passar por revisões ocasionais, segundo a lei de 1993, a lei orgânica de assistência social, a LOAS, o benefício de prestação continuada para pessoa com deficiência de baixa renda tem que passar por revisão a cada dois anos. E essa revisão médico-pericial parece que me aconteceu uma única vez, se eu não estou errado aqui, ou nunca foi feito, uma coisa assim. A questão aqui é bem clara. O governo ainda não disse quem serão os grupos prioritários para passar nesse pente fino. O interesse do governo é jogar tudo em cima do BPC-LOAS primeiro, porque é um benefício que tem crescido muito desde 2022, porque durante a pandemia não estavam se exigindo o quê? Cadastro único, e também a renda estava sendo mais flexível. Diante disso, muitas pessoas estão se utilizando desse recurso até hoje, algo que tem que mudar com urgência para receber o benefício mesmo que você tem sem ter direito. Então, situações complicadas que devem ser corrigidas. Então, não dá para saber quem vai passar primeiro pelo pente fino. Se é auxílio-doença, se é aposentadoria, se é BPC, se o foco aqui é BPC-LOAS. Então, compartilhe a informação, porque os beneficiários do INSS podem sim ficar sem pagamentos nos próximos meses, porque vai começar, estava previsto para agosto, podendo ter agora um atraso, porque começou a greve do INSS, mas, ao que tudo indica aí, já estão negociando para que essa greve não siga em frente. E como eu disse a vocês, para o pente fino do INSS vai ser utilizado o programa de enfrentamento à fila da Previdência. Esse bônus que eles estão pagando para mutirões, trabalharam fim de semana, fora do horário de trabalho, hora extra, pagando hora extra para funcionários do INSS, médico perito, vai ser voltado para o pente fino do INSS. Compartilhe a informação. Uma dica aqui para quem quer evitar de perder o benefício, atualize as suas informações do INSS agora. Se você já tem atualizado, tranquilo, tranquila, se o INSS chamar, atenda ao chamado do INSS o quanto antes. Suas chances de conseguir manter o seu benefício são muito maiores e, na dúvida, sempre peça a ajuda de um especialista, um advogado especialista e cuidado aí com as pessoas que estão falando, por exemplo, se já tem uma definição. O governo vai fazer uma reunião no dia 22 de julho de 2024 para definir quais serão os grupos prioritários que vão passar por esse pente fino. Informações, eu vou atualizando aqui para vocês, deixem os seus comentários, não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. que ainda não é inscrito. Até a próxima. Tchau, tchau.